E ae galerinha do youtube, hoje eu estou ensinando vocês a como está passando os jogos de playstation 2 para uma mídia virgem pessoal. Esse tutorial já estava querendo fazer um tempinho, mas hoje já estou conseguindo fazer para vocês aqui pessoal. E espero que vocês gostem, e por favor pessoal me ajudem a chegar a 200 inscritos ai, vocês vão me ajudar demais se inscrever no canal, sempre aquele sininho e também pessoal, e se inscrever em um outro canal secundário de gameplays pessoal. E eu espero que vocês gostem e vamos lá para o tutorial, vocês não vão saber como está passando os jogos de playstation 2 para uma mídia. Mas antes de tudo você tem que baixar um programa só pessoal, que é só o Ultraizo, que eu vou deixando aqui na descrição do vídeo para vocês baixarem esse arquivo aqui, que vai ter o instalador do jogo. Nós vamos abrir essa pasta aqui pessoal, que vai vir em formato RAW, vocês vão extrair ela. Abra a pasta, aqui vai ter esse arquivo aqui, Ultraizo Aplicativo, vocês vão executar ele como administrador. Aqui pessoal, abrindo essa aba aqui, vocês vão avançar pessoal, aceita os termos, avança, avança, avança. Aqui pessoal, se você quiser criar um ícone desktop, marque essa caixinha, ou então pessoal, essa caixinha aqui é só se é Ultraizo com todos os arquivos de extensão ISO. Essa daqui é pessoal, para quando você baixar um arquivo ISO, eu vou ficar tudo com o formato do Ultraizo, com a imagem do Ultraizo, qualquer arquivo ISO que você baixar. E se vocês quiserem deixar, vocês deixam, mas não vou deixar não, vou deixar normal. Aí vocês podem avançar aqui, e marque essa caixinha de baixo pessoal, não desmarque não, é necessário deixar marcada. Aí vocês avançam, e instala pessoal. Aqui pessoal, vocês podem deixar marcada essa caixinha aqui, e pede a concluir pessoal. Fecha aqui. Aqui pessoal, aqui é a aba do código, que você tem que colocar o serial. O serial vai estar aqui pessoal, nesse arquivo aqui ó. Então, aí no seu computador pode estar em bloco de nota, mas no meu aqui veio o RTF. Vocês abrem ele com dois cliques. Mas aqui pessoal, quando abrir, vai ter esse daqui um nome, e vocês vão copiar o nome aqui pessoal, pera aí. Steve Onzo. Dá o botão direito aqui pessoal, copia. Vem aqui no instalador do jogo, que nós abriu. Aperta aqui nesse botão, digite o código de registro. Cola aqui. Pronto. Aí vem o serial agora. Copia, tô bem. Vem aqui. E cola, tô bem. Feito isso, vocês dão o ok. Dão o ok. Aí vocês podem estar abrindo o programa. Aqui pessoal, o programa já abriu. Por acaso pessoal, quando você bota o serial, o nome, aí você, aí pra sei lá, registrar com sucesso. Aí quando você foi, aí que eu pediu pra reiniciar, aí você foi, abriu o programa, aí pediu de novo pra botar a senha em serial, o nome. Vocês botam tudo de novo pessoal. Porque talvez não pode ter reconhecido. Mas vou tentar né, até abriu o programa. Pronto, abriu o programa aqui pessoal. É bem fácil de você passar o jogo pra mídia. É apenas apertar esse botãozinho aqui ó. Que dá com esse dedinho pegando fogo aqui. Clica nele. Aqui você, bota em 4. Pessoal, não bote em máxima não, senão pode estragar a sua mídia. Bota no mínimo que puder. Aqui, deixa do jeito que tá. Do jeito que tá aqui também. E pertence esses 3 pontinhos pra nós buscar ISO do jogo. E lembrando pessoal, que todo o formato do jogo tem que tá em ISO pessoal. Pra funcionar. Se tiver em outro formato, não funciona. Tem que ser o jogo, tem que tá tudo em formato ISO. Antes de tudo pessoal. Já abriu isso daqui. Bota sua mídia no seu computador. E espera um tempinho aí. Eu recomendo que você espera uns 30 segundos pessoal. Aí antes de abrir o programa, você bota sua mídia no seu computador. Aí você espera uns 30 segundos. Aí depois você abre o programa. Agora aí você procura ISO aqui. Aí depois você aperta em gravar. Quando você apertar em gravar, pessoal. Vai tá gravando em sua mídia. Todo jogo, você aguarda a instalação aqui. Vai tá carregando a barrinha verde. Vocês aguardem aí pessoal. É bem fácil mesmo. Deixar no 4. Procura ISO. E é só isso pessoal. Facilite mais passar um jogo pra uma mídia. Esse programa é muito legal pessoal. Oxe, gostei demais. Os outros programas eu baixei. É muito de... Trabalhoso. Baixar. Fica uma frescura retada. Mas eu consegui baixar esse programa Ultra ISO. Esse programa é muito legal. E é isso pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostaram, dá um like no vídeo. Se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Valeu. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau.